Pessoal, estou aqui com a Vanessa Sanzambet, da plataforma online Inone, que é uma plataforma para os sênios. A gente pode encontrar o curso presente de tudo, né? Muito bem. Sim, a nossa plataforma é uma plataforma online voltada para os 50 a mais. A plataforma atenta todo mundo com o serviço. Então, encontra tanto higiene, presente, beleza, mão e quer, saúde. Encontra um pouco de encontro dentro da plataforma. Muito legal. Então, já tem a conta que tem com a plataforma, em nossos principais produtos e serviços. E, aliás, deixa eu dar propaganda, assim, como eu estou dizendo, tá ligado? É, não é. 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 É. Não é. Não é. Não é. Não é, não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Temos também curso de piano, curso de canto, aula de teclado, computador e tal. Ou seja, quem sabe você entra aqui é origame.oc discussing music video na plataforma. Muito legal. E como é danço da forma? Além de você ir para o doido direcionar os negócios e interesar de verdade? É. A plataforma ainda é uma plataforma nova, a gente começou a desenvolver no ano passado, em raio do ano passado, ela usou um ano em abril desse ano, então assim, ela inaugurou em abril desse ano, então ainda é uma plataforma nova e estamos começando, vamos dizer assim, no mercado, mas está bem legal. Muito legal, e a gente está aqui na 11 EVIDADE EXIT, primeira feira, está muito batendo em frente. Eu achei que foi, o curso é a primeira, estava bem legal, bem legal, bem recomendado, gostei bastante, bem organizado mesmo. Muito legal, meus pais estão arrumando toda a universidade, meus pais voltam na Bahia, então já tem público lá na Bahia. Legal, a gente por enquanto estamos com a parte de serviços só em São Paulo, mas até dezembro, janeiro já estamos no Brasil todo, então daqui a pouco vamos atender seus pais também. Maravilha pessoal, valeu Vanessa, até mais. Até, obrigada. Tchau. 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 Tchau.